Nós começamos na Kawasaki, né? Isso. E aí, quando eu cheguei, eu cheguei exatamente no horário da apresentação, o Paulo Cabral já estava sentado lá e eu acompanhei o lançamento da Eliminator. E a primeira coisa que chamou a atenção, eu não fui lá para ver moto, foi o café da manhã. O café da manhã da Kawasaki, eu vou falar para você, que maravilha. O café da manhã delicioso dos caras e tal. E aí depois acabou o café, muito bom, acabou o café. Eles apresentaram a Eliminator, apresentaram a... Oh, meu Deus. A CX-4 e tal. E aí nós fomos ver a moto, né? E aí depois terminou e tal. Então, começando a falar da Kawasaki e da moto em si. Eu confesso que eu fiquei muito mais ligado na Eliminator do que na outra. E vou falar para você, fiquei bastante impressionado com a moto. Achei baita de um acabamento. A posição de pilotar, né, Paulo? Bastante diferente. Enquanto a Vulcan você tem a perna mais avançada, na Eliminator você fica com a perna mais recuada. E eu gostei bastante. Outra coisa que eu achei interessante, eu tenho acompanhado que muita gente reclama que o abafador, o escapamento da Vulcan S, ele raspa em alguns lugares. Enquanto que você olha o escapamento da Eliminator, ele vem para o lado. E eu acredito que com ela você não vai ter esse tipo de problema. Fala aí, Paulo, o que você achou? Exatamente isso. Eu, inclusive, no vídeo que eu fiz, que eu ainda nem tive como colocar ou mandar, eu comentei... Eu comentei... Travou? Que travou foi o Edu. Foi o Edu que travou, mas vamos lá. Segue o baile. Eu comentei isso, Chico, no vídeo. Que isso fez a diferença. Eu hoje estava conversando, não me lembro, acho que foi com o Charlão. Estava conversando com ele. Não, não. Encontrei com um inscrito nosso, Daniel Lande, lá no Distante da Ronda. Eu estava conversando com ele. Eu estava falando com ele o seguinte, eu acho que a Kawasaki deu uma bola dentro muito grande. Ela entendeu o consumidor brasileiro. E o que ela fez? Ela deixou nessa moto coisas que são bem interessantes em termos de confiabilidade de motor, de pilotagem, como, por exemplo, ela tem a embreagem assistida e deslizante, o motor Kawasaki que a gente já conhece, não precisa falar. É confiável. É confiável. É confiável. Ela tem o sistema que você pode interligar com o aplicativo do celular para monitorar o... Que hoje é básico para qualquer moto, né? Hoje toda moto tinha que ter isso. Que hoje é básico. É uma coisa simples. Exatamente. Que hoje é básico para qualquer moto. Mas aí, o que ela fez? Em vez de botar aquele amortecedor único atrás, que é bem mais caro, colocou dois amortecedores. Eu percebi o seguinte, o acabamento é acabamento Kawasaki, todo direitinho, todo bonitinho. Mas a moto tem assim... Ela está bem enxutinha. Exatamente. Ela não vem com aquela câmera de ré, igual saiu lá no Japão, com aquele monte de apetrecho. Ela vem com o básico mínimo indispensável, né? E acredito eu que ela vem com um preço bom. Ela vem para brigar, tá, Chico? E com acabamento muito bom. Com acabamento... Não, acabamento é bom. Ela não tem frescura. Entendeu? Isso. Não tem controle de tração, não tem acionador eletrônico, aquele ienien todo, entendeu? Não tem nada disso. Controle de tração e segurança, viu, Zé? Mas tá bom. Não, frescura... Chico, frescura que eu digo assim, no sentido de... Ela não colocou muita tecnologia. Ela veio assim, enxutinha, basicinha, para poder realmente brigar, para chegar com o preço. Foi isso que eu falei. Entendi, entendi. Edu, fala aí o que você queria falar. Não, eu acho que um pouco da decepção, né? Eu acho que a grande marca desse salão aí, foi desse salão, não pode falar salão, né? Festival, foi com a questão de que, no final desse bate-papo todo, vocês vão ver que muito se mostrou e pouco se lançou, né? Então, você vê uma moto dessa, você quer saber quando você vai lançar e qual é o preço. E nós não tivemos isso. E você vai ver que nós tivemos, acho que uma ou duas com preço e que realmente foi lançada, né? Então, ela foi mostrada. Eu ouvi um zum, zum, zum aí que vai ter um outro evento para o final do ano, tá? Não é o antigo salão Duas Rodas, mas parece que vai ter um... Comecei a ouvir um zum, zum, zum hoje sobre isso, tá? Quer dar um furo? Quer falar aqui? Dar um furo? Não, não. Porque foi assim um negócio muito superficial, muito por alto. E o negócio de dar um furo é outro canal, o furo da moto. Eu escutei esses zum, zum, zum aí, tá? E... Enfim, vamos aguardar. E antes de você fechar a calaça, que eu tenho algumas hipóteses, tá? Vai, vai, Paulo, vai, vai. Cucu. Para fechar, as minhas hipóteses para a calaça. Peraí, peraí, calma, calma, deixa eu fechar o raciocínio, você volta para a calaça. Você disse que vai dar o furo, não dá o furo. Diz que é o furo da moto. Não, não, eu já falei que o dar o furo é o furo da moto. Meu, aqui... Você não quer dizer mesmo? Velho, você não quer dizer mesmo? Ele sabe, ele sabe. Aqui eu posto o serviço de inutilidade pública. Você é ruim? Você não vai dizer para o público que está assistindo que evento é esse? Ou pelo menos dá uma palhinha? Não vai dizer. Não, não tem nem nome ainda. Não tem nem nome ainda. É o embrião do embrião do embrião. E para esse ano ainda. Então, quer dizer que o pessoal acha que eles vão fazer um evento para esse ano, e aí eles vão correr atrás, a montadora vai fechar, o stand, tudo para esse ano. Edu está sabendo também, Edu. Edu está sabendo também. Dois pilantras, velho. Eu não sabia disso não, velho, gente. Estou aqui ao vivo reagindo. Os dois pilantras aí estão sabendo de tudo. Mas está bom. Vamos voltar para Kawasaki para a gente fechar. Tá, e aí... Fala mais um pouco aí do que vocês acharam da Kawasaki. Você achou alguém conhecido lá, Cabral? Alguém? Só diga sim ou não. Achei. Achei. Alguém conhecido. Esse alguém conhecido, inclusive, foi assim de uma gentileza extrema comigo. Você mandou um beijo? Mandei. Ele mandou para você também. Ele ganhou um chicolito. Chicolito. Dei um para ele, dei também para a Vanessa, que é a... Diretora de marketing. Relações públicas e tal. Deu um chicolito para ela também. Para o chicolito, foi um sucesso. Foi um sucesso. É. A Nanda me mandou foto. Quer ver? Nanda me mandou foto, cara. Ela botou assim, amei. Quer ver? Nanda assim que... Olha que legal. Nanda me mandou foto, velho. Amei. Nanda Toledo. Me mandou foto. Dizendo, amei, Chico. Ela adorou. E aí, gente? Foi distribuído o chicolito, que é o pirulito do Chico Sepúlveda. Foi distribuído para todo mundo. E... Quer ver? Quer ver mais um que botou aqui? Já que você não vem, né? Me aparece um cidadão aqui, mas eu vou dar uma chupadinha agora. Rapaz... O Jair Otani, seu lindo! Rapaz... Rapaz... O Chino é outro que é um cavaleiro. Bicho, Chino... O Chino e aquele outro nosso amigo da Kawasaki, eles estão, assim, num patabá acima do normal. E o Gigoneto também. Gigoneto e Alfredo. Maravilhoso. E o Alfredo. O Alfredo que eu amou também. Os caras são de uma delicadeza, de uma gentileza, de uma educação, sabe? Pois é... O carinho que eles trataram a gente foi uma coisa, assim, muito bacana, Chico. Muito bacana. Mas a Iamarra cagou, né? Então... Fala um pouco. 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 Ah, tá. Fecha a Kawasaki, então, Edu. Fecha aí, Edu. Não, fechou a Kawasaki. A speed deles lá, eu não olhei, porque eu fui comer na hora. Eu vou falar a verdade. Por favor, não briga comigo. Mas eu fui comer e eu me empolguei com a comida. E aí, eu pedi essa pessoa da Kawasaki, que eu não vou falar quem é que foi, de uma extrema elegância. E eu preciso contar essa história. Eu pedi para ele um biscoito. Eu levei um pote. De biscoito. E aí, ele colocou aqui dentro. Esse meu potinho que eu mandei para o Edu. Para guardar tudo. E ele colocou aqui para você. E depois, no final, você vai saber o que aconteceu. Não tem nada mais. Juro? Não tem nada. Como assim, rapaz? Não, não tem. Você comeu tudo? Calma. E não falou que eu comi, não. Não falou que eu comi, não. Mas era para mandar para a Bahia para comer os meus biscoitos. Chico, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Eu preciso explicar. A missão de vocês era trazer os biscoitos para mim. Eu sei, Chico. Dá para a gente conversar depois no privado? Já me disseram, já disse quem foi. Já descobri quem foi. Foi a Nanda. Nanda, foi você, né, Nanda? Está certo. Ela já se entregou ao vivo. Ela já se entregou ao vivo. Aí, eu comi tudo. Depois eu vou cobrar. Vou aí na casa de vocês, viu? Vou cobrar. Será bem-vindo. Vou cobrar com juros, hein, Fernanda, Calil? Fico, não ameaça não, porque ela é advogada, cara. Eu sei. É nóis. Vou chamar para as organizações Sepúlveda, Nanda. Você vai trabalhar sempre no tudo do melhor, como você já viu aí com o teu marido, entendeu? Só o melhor. Ticket alimentação, Uber. As melhores instalações possíveis. Está lascado, coito. Trabalha mal no escravidão. Nada disso. Tá, vai, vai, vai. Continua aí. Aí acabou. Eu não vi essa moto lá, quatro cilindros. Eu não olhei muita moto, não. Porque ela é muito parecida, ela é muito parecida com a Z400, assim, né, visualmente falando ali. Sim, é. Então... Mas ela é uma quadra cilíndrica. É, quadra cilíndrica. Não, é tudo bem, não tem problema. Eu quero que você feche dizendo o que você achou, o que você sentiu. Eu acho que os caras da CalaSac, eles fizeram o que eles tinham que fazer e eu acho que eles fizeram bem feito, sabe? Eles apresentaram o modelo, eles serviram as pessoas muito bem, serviram um café bacana e isso eu acho importante, porque depois, o que vem depois é terrível. Então, acho que eles fizeram, sim, trabalho muito bom, né? De verdade, eu acho que eles fizeram o que eles são, né, no mercado, né, Chico? Aquilo que todo mundo fala, a moto dos caras é boa, o atendimento dos caras é bom e foi o que eles fizeram lá. Eles foram eles mesmos ali. Só para você ter ideia, eu nunca falei isso publicamente, tá? Eu nunca falei publicamente, vou falar pela primeira vez isso. Já conversei com alguns amigos e tal, mas eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas para abrir um negócio, né? Enfim, e um desses negócios que eu tenho planos, não é que eu tenho planos, não vou falar que eu tenho planos, senão o pessoal vai começar a achar que eu estou para abrir concessionária. Mas eu já conversei com algumas pessoas e se eu fosse abrir uma concessionária, a minha primeira opção já foi a Royal, né? Porque a Royal, até um certo momento, tinha uma margem de lucro muito boa, diminuiu um pouco. Mas como eu gosto muito do produto Royal, foi a minha primeira opção. Você vê como o Paulo está gostando do papo. Então a Royal, eu adoro, por isso que é legal fazer a live com o Paulo. Mas enfim, a Royal era a minha primeira opção. E a segunda opção em relação a não ter dor de cabeça é a Kawasaki. Porque a Royal, você terá dor de cabeça. Porque o produto, ele não tem uma qualidade, não tem qualidade excepcional. É bom, ponto. Mas não tem controle de qualidade. Pelo menos, por enquanto, eu vejo a Royal evoluindo, mas tem que comer muito feijão com arroz. Então, abrir um concessionário Royal dá dor de cabeça, porque você tem um produto que não tem um controle de qualidade. Mas Kawasaki, velho, você... Claro, todo concessionário, toda empresa, você vai ter alguns percalços. Mas você vai ter a certeza de que o produto não vai dar dor de cabeça. Então, Kawasaki seria uma das minhas opções de abrir uma concessionária. Mas enfim, eu nunca falei isso publicamente, mas só para vocês terem ideia o quanto eu confio na marca. Bom, terminado aí, Kawasaki veio e começou a decepção, né? Porque começou a saber... Tá, aí eu não posso falar, então vai. Aí eu não posso fechar a Kawasaki. Fecha, vai, fecha. Tá ciumento, tá ciumento, velho. É, tá ciumento, fecha. Eu tô dizendo que eu quero fechar a Kawasaki. Fecha, fecha, fecha. É, você viu que lá atrás eu fiz a previsão de que viria a Eliminator 450, né? Sim. E fiz outras... Pois é, e fiz outras previsões, né? Também. Dormiu. Nanô. Pronto, naninha. É aí, gente. É a babadeirinha. É a babadeirinha. Peraí, peraí, peraí. Peraí que você travou aí, velho. E você travou com uma cara linda, velho. Tem que printar isso. Eu dei um print aqui já. Ó, perdemos o Paulo Cabral. Então, vamos continuar aqui nós dois? Deixa o velho dormir. Ele danou. Danou. Naninha. É que veio dorme cedo, né? Codou. Deu dorme cedo, pô. Codou. Ô, velho, muda essa internet aí. Por isso que eu não faço live no quarto do hotel. Ainda mais nesse hotel maravilhoso que as organizações estão pagando. Previsões. Então, previsões. Eu prevejo que teremos o lançamento, a venda, vai começar a vender a Eliminator no meio do ano que vem. Eu concordo. Eu acho que no final... Acho que no segundo semestre. Mas estamos juntos, né? Não, eu aposto no meio do ano. E eu aposto aí que ela vai chegar no máximo 44. Olha, se você está dizendo isso, eu confio. Eu apostei a ZX4R, eu apostei entre 50 e 55. Eu bati na trave porque eles estão vendendo a 56. Então, eu bati na trave, mas ainda acho que a Kawasaki tem margem para baixar para 50. Se não vender bem, eles baixam para 50. Porque pelo que eu vi da moto bem enxutinha do jeito que ela está, eu acho que ela chega no máximo a esse valor, tá? Estou especulando, alerta de especulação. Mas eu estou especulando com base no que eu vi dela estar bem enxuta, entendeu, Chico? Eu acho que dá para ela chegar no máximo a 44. E eu também especulo que até o final do ano, no final do ano, nós teremos o anúncio da Versys 450. Bom, está no meu radar. A Versys 450 está no meu radar. Sabe, eu acho que ela vai ter uma aceitação muito grande. Acho que a Kawasaki, se tiver esse segundo salão, pode ser até que eles anunciem lá. Então, sua aposta é final do ano, anúncio da Versys 450, mas... Exatamente. Mas é um anúncio global. Global, global. Global, tá? Tá. Isso é uma coisa de dedução ou tem alguma pitada de mais alguma coisa que eu não posso dizer? Não, é dedução. É dedução. Não, eu vou botar a pisada de novo. Tá, você acertou muita coisa. Edu, você tem mais alguma coisa para falar da Kawasaki, para fechar? Não, mais nada. É isso aí. A única coisa é que se tiver uma Versys 450, esses caras vão arrebentar de vender, caramba. Porque olha, falta uma moto dessa mesmo no mercado, cara. Eu mesmo, vocês sabem que eu estou pensando em comprar uma moto. Minha escolha, que mora em São Paulo, minha escolha hoje seria uma Vulcan S. Claro que se tivesse uma 450 seria um problema, mas, cara, que moto, hein? Cara, essa Eliminator, ela já vai ser uma boa moto para o pessoal de São Paulo, tá? Eliminator vai vender feito água em São Paulo. Vai vender feito água. São Paulo, especificamente, vai vender muito Eliminator. Sim. Muito. E eu estou achando que essa Versys 450 não só vem como vai vir na mesma pegada da Eliminator, nessa pegada minimalista, sabe? Assim, botar... A Nanda já está mandando você comprar, viu, Edu? Cara, ela queria muito mesmo. Nós quase compramos a 300, a 300x, assim, mas aí nós demos uma segurada por causa do São Paulo. Opa, Cabral, desculpa. Desculpa que eu te interrompi, vá. Continua aí. Desculpa, Cabral. Eu estou achando que ela vem nessa mesma pegada da Eliminator, de menos é mais, também para vir com preço competitivo para poder brigar. É, eu concordo. Eu ainda penso, a Versys 450, ela tem que chegar na pegada da CB500X e mais barata. Não tem que ter controle de tração, beleza. O ideal seria ter controle de tração, porque o Brasil é uma desgraça. Porque lá na Índia, a moto bosta tem controle de tração, pô. A R15 tem controle de tração lá na Índia. Então, isso é uma coisa que é daqui, é tacanha, é das montadoras. Não, porque fica caro. Por que que na Índia eles botam? Qualquer moto bosta tem controle de tração na Índia, pô. Mas tá bom, vamos seguir a cultura do brasileiro, que é um comedor de capim. Aí, vai botar uma Versys 450 sem controle de tração. Mas que brigue com a CB500X e que tome o mercado da CB500X. Que chegue por 40 mil, né? Que chegue nesse preço. Vai vender muito, viu? Vai vender muito. Vai vender muito.